Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar Rapaziada, hoje nós vamos gravar um vídeo até meio diferente aí do que tá acostumado Hoje é eu que tô no piloto, não tem ajudante, não tem dono do projeto Mas como eu já conheço o projeto de anos e o dono fez questão que eu filmasse o carro pro canal Eu tô indo num lugar ali pra fazer o vídeo dela pra vocês verem Esse projeto que eu vou apresentar pra vocês hoje, pessoal, é um projeto que eu conheço há anos E o dono é um grande amigo meu e ele fez questão que eu filmasse o carro E eu falei pra ele, bora, é só falar Só que como é meio corrido pra ele, ele falou, ó, não vai ter como eu aparecer Mas você pode vir buscar o carro e fazer o vídeo Ele falou, não, demorou Se não ficar ruim pra você, eu faço o vídeo dela, eu falo do projeto que você pretende fazer nela Ele falou, não, fechou Ele falou, só não vou conseguir aparecer no vídeo Porque ele tá mexendo com construção, rapaziada E só quem tá construindo sabe como que é complicado Mas ele não deixou de querer apresentar o projeto a vocês A gente tá chegando num lugar ali Que eu vou fazer filmagem pra vocês Vocês vão ver, rapaziada É um projeto diferente Até quem montou esse projeto Deu início, né, na montagem desse projeto Foi um dos parceiros nossos aí Que é o Mário lá da ML Expensões E tá... Tá lindo, rapaziada O vídeo vai ficar da hora Vocês vão ver Chegando lá, eu vou filmar ela por fora pra vocês Mostrar os detalhes que ela tem E vai ficar... Vocês vão se impressionar Esse carro, pessoal, é um aparati Se eu não me engano, o modelo dela é CL Eu só vou confirmar o ano dela ali, se é 94 E... Ele deu início a um projeto, né Ele quando montou ela a primeira vez Ele montou ela na suspensão fixa E... Andava turco Aí, passados os anos, né Ele teve uns probleminhas com os paralama Ele fez uma modificação dos paralama Que eu vou mostrar a vocês E... Por um tempo ele ficou andando desta forma Aí... Logo ele pegou Adquiriu uma suspensão a ar E... Colocou nela Aí ele já quis partir pra parte de motor Trocou a turbina na época, né Pôs uma turbina maior E começou os projetos Só que como ele começou a mexer com construção Ele pegou e deu uma pausa no projeto Aí ele tirou o kit turbo dela, né Até por questão que ele vai mexer em motor Mas é... Ele fez umas modificações no... Na parte de... Suspensão É... Trabalhou caixa Caixa de roda, tá E o interior ele manteve O padrãozinho que é o original, né Ele tentou manter a... A maior originalidade do carro Não quis mexer em muita coisa Vou... Tô parando ela aqui, pessoal Aí eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Música Chh Música Música Me Teu Eu Convair Música 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 I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything, fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush Tá aí rapaziada, voltei Tá aí o brinquedo, igual eu falei pra vocês, é um aparate ECL E o ano dela é 94 mesmo Aí pessoal, nessa altura que tá, a traseira baixa mais um pouquinho Eu vou abaixar aí pra vocês verem A traseira dela baixa bem A dianteira já tá no final, tá galera? É porque ele não fez o levantamento da caixa de roda ainda Ele vai fazer, ele pretende Vou voltar lá na altura aqui que eu acho que é bonita Pra ela, que é essa altura E o interior galera, o interior ele manteve né Quis manter a originalidade do carro, vou mostrar pra vocês Não modificou muita coisa Tá, vou mostrar pra vocês aqui rapaziada Forração de porta original tá pessoal, nunca foi trocado Os bancos dela, é o banco original que veio nela de fábrica tá Ele nunca trocou tecido, não trocou nada O painelzinho ele manteve a originalidade A única diferença que tem pessoal, é que ele deixou, ele arrancou o kit turbo Mas deixou o tristep, o relógio de pressão de turbo e os relógio da suspensão que tá aqui embaixo A alavanca, ele usa uma alavanca de engate rápido tá galera Ó, forração de porta original Vou mostrar aqui atrás pra vocês pessoal Os banquinhos dela, traseiros, são bancos originais do ano dela tá E ele é repartido é Ele deita essa parte e aquela lá não Se quiser as vezes pegar alguma coisa no porta malas Ele deita só essa parte aqui, só esse assento Aqui galera, igual eu falei pra vocês ó Ele fez a caixa de roda A caixa de roda tá aqui ó Foi feita Tá, do lado de lá, uma mangueira da suspensão passando E o que é raro de achar rapaziada, é o tampão traseiro ó Que é o original dela também Ele prezou bastante pra manter a originalidade do carro O cilindro da suspensão dele pessoal, fica aqui no porta malas Ele fica escondido lá, eu não vou nem abrir o porta malas pra Pra mostrar pra vocês que não tem como mostrar Ele deixou bem escondido E tá aí rapaziada, esse é o projeto dele E agradecendo ele né, ao Renato O famoso Renato Caverna Agradecendo ele pra Por deixar a gente mostrar né O projeto dele pro canal E quem curtiu aí rapaziada Comenta aí embaixo Alguma dica que quiser dar pra ele Repassar pra ele, comenta aí Que o menino gosta de opiniões hein E assim, quem gosta Sabe o preço que tem E ele ultimamente por tá corrido Por ele tá fazendo as coisas dele Ela tá até ficando um pouco encostada Mas ele falou, Léo Eu vou fazer os projetos que eu tenho que fazer nela E por enquanto ela tá até Meio que jogada Mas logo logo ela vai ter Novidade de novo aí pro canal Beleza rapaziada Rapaziada Não se esqueça de se inscrever Curtir Compartilhar Valeu galera Tamo junto Tchau